Conta uma coisa pra mim, você sabe o que fazer pra evitar várias doenças que podem afetar o seu pet? Aqui no Hospital Veterinário da PoliPet, você vai encontrar uma equipe qualificada de veterinários que vai te contar tudo sobre as vacinas. As vacinas que devem ser tomadas durante o ano todo. São vacinas importadas, que trazem a proteção que os animais precisam pra ter uma vida mais longa e com muita saúde. No Rovete da PoliPet, você vai encontrar todas as vacinas pra cães, gatos e ferretes. Porque durante o ano, existem algumas doenças específicas, como a gripe canina, onde as vacinas podem ser ministradas via oral, o que facilita muito a aplicação. Realmente, a visita periódica ao veterinário é muito importante, não é mesmo? Então, não perca tempo, consulte os preços e agende já a vacina pra você oferecer a qualidade de vida que o seu pet merece. Hospital Veterinário da PoliPet. Aqui, o seu bichinho é tratado como um membro da família. Hospital tem a gustaría ter Brazilian. Hospital所 da Pança Paralelaide. Hospital de PoliPet. Hospital de PoliPet. Hospital de PoliP2. Hospital de PoliPet. Hospitallance suggestimento. Obrigado.